Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 60 mil reais no C6 Bank. Sim, iremos mencionar nesse vídeo quanto rende 60 mil reais no C6 Bank por ano, quanto rende 60 mil reais no C6 Bank por mês, quanto rende 60 mil reais no C6 Bank sobre a inflação. Ou seja, serão apresentados três cálculos simples, rápidos e práticos mencionados nesse vídeo passo a passo para vocês. Então, se você também quer esse vídeo de quanto rende 60 mil reais no C6 Bank, foi sugerido pelo Walter. Se você também quer sugerir o vídeo também, assim como o Walter fez, vem nos comentários aqui e escreva. Lucas, faz o vídeo sobre tal tema ou sugestão de vídeo. Eu vou ler, vou anotar, vou gravar o vídeo, vou mencionar que você pediu o vídeo e vou gravar e trago para vocês em breve, certo? Então, peço para você dar uma ideia de troca antes de iniciarmos o vídeo, que é o quê? Curtiu o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, sim, se inscreva no canal, é muito importante para você acompanhar cada vídeo que vai saindo. Se inscreva também, ative também o sininho, para quê? Para você ser notificado quando esses vídeos saem também, certo? E lembra, muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. E lembrando, qualquer dúvida que você tiver durante a execução desse vídeo, vem aqui e escreva suas dúvidas nos comentários, sempre lê e sempre respondo a todos vocês. Então, vamos até o computador, vamos falar sobre quanto rende R$ 60 mil no C6 Bank, né? Lembrando, quem sugeriu o vídeo foi o Walter, caso você também queira fazer uma sugestão de vídeo, fique à vontade, escreva nos comentários sua sugestão de vídeo, certo? Então, nós vamos falar sobre o CDB do C6 Bank, né? Com liquidez diária, onde rende 104% CDI atualmente. Então, esse 64% CDI, eu divido por 100, dando o valor de 1.04. E aí, eu vou multiplicar pelo valor do CDI atual de 13.65, dando então uma rentabilidade ao ano de 14.19% para o C6 Bank nesse momento. Quando nós vamos simular os R$ 60 mil no C6 Bank para um ano, 365 dias, sim, esse CDI de 13.65 poderá sofrer oscilações, tanto para mais como para menos, é normal e faz parte, beleza? Então, veremos agora R$ 60 mil no C6 Bank por ano, quanto rende? Está aqui, R$ 60 mil no C6 Bank, mais 14.19%, né? Então, R$ 68.514 menos R$ 60 mil, R$ 8.514, se não me engano, é isso. Vamos descontar aqui os R$ 60 mil no C6. Isso. Então, R$ 8.514, já é meu lucro, Lucas? E a resposta é não. Por quê? Porque o C6 Bank, o CDB do C6 Bank, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos de imposto de renda. Por não serem isentos de imposto de renda, sim, nós teremos que descontar uma alíquota de imposto. E essa alíquota de imposto a ser descontado depende muito. É sempre sobre a rentabilidade no caso. Então, esse imposto a ser descontado é sobre R$ 8.514. E aí, o nosso imposto, ele depende muito de quanto tempo o seu dinheiro ficou investido. Quanto mais tempo o seu dinheiro permanecer investido, né? Quanto mais tempo ele ficar, menor vai ser essa alíquota de imposto a ser descontado. Lá no vencimento do título ou no resgate do dinheiro, né? E aí, no nosso caso, a nossa simulação aqui é investimento para um ano, 365 dias. Nós encaixamos no seguinte patamar. Mais de 360 dias e menos de 720 dias é uma alíquota de imposto de 17,5%. Opa, faltou o porcentagem. Aí. Então, é hora de descontar, né? 17,5% dá 7.024. Então, quer dizer que R$ 60.000 no C6 Bank por ano rende 7.024? Sim, nesse momento rende. Porém, nós temos que lembrar do CDI que ele pode oscilar. Tanto para mais como para menos é normal e faz parte, beleza? Então, presta atenção. Se você quer realmente aprender, se aprofundar mais ainda sobre investimentos da renda fixa, investimentos da renda variável, né? Que é a bolsa de valores, criptomoedas, terrenos, imóveis. E aprender mais de 20 formas de gerar R$ 3.000 de renda extra. Além disso, ganhar dinheiro com milhas aéreas, comprar produtos com desconto de 20% até 50% em média, né? Vem aqui embaixo, tudo sobre investimentos, clica ali para saber e aprender muito mais a respeito, beleza? Então, R$ 60.000 no C6 Bank por ano rendeu 7.024. Veremos agora R$ 60.000 no C6 Bank por mês, quanto rende? Vou dividir por 12. E teremos aqui que R$ 60.000 no C6 Bank por mês rendeu em média R$ 585, ok? Porém, temos que lembrar que é uma média, por conta que o C6 Bank, assim como vários outros tipos de investimentos, possuem juros compostos. Por possuir juros compostos, quer dizer que quanto mais tempo passa, mais seu dinheiro cresce. Juros sobre juros, famoso juros compostos. Então, sim, tivemos que R$ 60.000 no C6 Bank por mês rendeu 585 de média. O primeiro mês vai render menos, ali uns R$ 550. Já o décimo segundo mês rende mais, em torno de uns R$ 620, mais ou menos, certo? Veremos agora a rentabilidade real, então, do C6 Bank, que está aqui. R$ 14.19, que é o que está rendendo atualmente, menos 17,5%, que é o nosso alíquota de imposto, menos a inflação. Como eu não sei a inflação dos próximos 12 meses, né? Mas sabemos dos últimos 12 meses, estou descontando a inflação dos últimos 12 meses de R$ 4,60, dando, então, 7,10% de rentabilidade real para o C6 Bank nesse momento, certo? Então, lembrando, se você quer aprender tudo sobre investimentos, né? Aprender aprofundado, realmente, vem aqui embaixo, tudo sobre investimentos, clique ali para saber mais e aprender muito mais a respeito, certo? Peço para você, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho também, para quê? Para você receber notificação quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Ficou com alguma dúvida? Escreva suas dúvidas nos comentários. Vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Tem sugestão de vídeo também? Escreva sua sugestão de vídeo nos comentários. Vou estar lendo e respondendo a todos vocês, ok? Então, um grande abraço aí para você e nos vemos agora no próximo vídeo.